A CIDADE NO BRASIL O que não bota, segue daí. Cinco coisas pra fazer quando estamos dormindo. Não acordar? Legal. Ou seja, começou bem que tá em coma, né? Sonho, bicho, quem vou te querer? Não fui eu que fiz isso, não. Pagar um milhão pra tirar todos os cachorros do mundo da rua ou pagar um milhão em uma fábrica de cerveja que vai ser só sua, mas não vai dar dinheiro pra você tirar os cachorros da rua. Pô, se fosse gato e vodka, eu escolhi a rapidão, mas... Mas cachorro eu gosto. Se tivesse teletransporte, a minha vida sem... Eu ia gozar em casa, eu não ia gozar mais em motel. Estou comendo alguém, blau, blau, blau... Ih, caminha, já foi. Cara, era em casa já. Bedeira, bedeira. Eu queria reclamar que não tem nenhum vídeo na internet brasileira, no YouTube, com qualidade, ensinando como se bolar um beck, sabe? Eu chamei uma menina pra ir no meu show, né? Eu fiz o show, stand-up, acabou. Quando eu fui falar com ela, ela tava com uma amiga que eu não tava esperando. Foi uma novidade pra mim. E aí, a gente ficou bebendo nos três, eu disse, pô, eu queria chamar a menina pra ir lá pra casa, vou chamar, que aí eu acho que a outra não vai. Eu disse, ó, bora lá pra casa. Ela disse, minha amiga vai. Eu disse, ih, vou fazer um dobro-check aqui pra confirmar. Aí comecei a fazer, ó, três é pá, né? E a menina, três é pá. Eu, três é pá? Três é pá. Eu disse, três é pá. Três é pá? Eu disse, três é pá. Coisas que falamos no sexo que podem ser usadas no grupo de WhatsApp da família. Sexo no grupo de WhatsApp da família? É. Porra, não gosto de corrente pela manhã. Eu fui na personal, aí ela falou pra mim que eu tinha que parar de beber. E aí eu tô sem personal. Cancela aí. Agora, Brasil. Aí você deixa esse, não, esse osso mesmo, esse osso aqui. É esse. Você vai no feeling. E aí você escolhe a melhor posição e... Ué. O canal é nosso, porra. O canal é nosso. Você vai conseguir, caralho. Aí vai bebendo de canudinho, ó. Comprei 200 reais de ficha. Quando eu voltei, ela disse, bicho, aqui tá meio ruim, a gente tá indo embora. Eu fiquei com 200 reais sozinho dentro da balada. Sozinho. E aí o cara falou assim, o diretor português disse, ó. Seguinte, é só ensaio. Não solta o balão que a gente não tem mais balão. Aí, beleza. Eu peguei e coloquei fone de ouvido, Led Zeblin, pá, rock and roll. Parece, eu não sei, que quando eu botei o fone, o diretor disse, gente, é pra soltar. Sendo que eu tinha amarrado o balão no meu dedo. E aí eu vejo os caras brindando, começa a subir muito o balão. E a galera gritando pra mim. Eu disse, o que foi? E a galera puxando, quase arranca meu dedo. Aí tem 3 mil balões voando. E de repente vai 10, sozinho. E a galera puxando.